E aqui do nosso lado, o pessoal lá de São João da Boa Vista, é um grande abraço para todo o pessoal de São João da Boa Vista, que a gente já pescou com eles lá em esquina, o grupo do Thali, Thalia, e todo o pessoal lá que esteve com a gente. Inclusive o Paulo voltou agora, trouxe a esposa nesse grupo que a gente está fazendo com casais, aqui em Porto Repesque. Bom, nós vamos iniciar nossa pesca de piapara e nós vamos pescar aqui com dois equipamentos, com duas modalidades diferentes, uma é a pesca da pingada ou da rodada, onde a gente vai rodando o chumbo com o equipamento, uma vara um pouco mais macia e mais curta, e o outro que é uma vara de espera, uma vara mais longa, onde o chumbo vai ficar parado no fundo. Aqui eu vou mostrar a montagem que a gente usa para essa da pingada, né? Olha, um chumbo, o peso desse chumbo, na verdade, depende da força que está correndo, da correnteza, né? A gente vai por tentativa e erro, você coloca um chumbo menor, se ele está rodando e você não consegue sentir ele no fundo, você vai aumentando o peso, né? Ou começa com um peso maior e vai diminuindo. Um stop, que tem essa função aqui, ó. Esse stop, ele vai ficar bem em cima do nó no girador, né? A função dele é exatamente o chumbo vai batendo, né? Vai... O chumbo vai batendo aqui quando você está rodando e iria enfraquecendo o nó, né? Aí, um líder, mais ou menos um metro e vinte, um metro e meio, um anzol, 14 barra zero, né? Um marocego. E nós vamos usar como isca o milho. E já no outro equipamento, faz favor, segura aqui, nosso guia, que é o ângelo. Olha, esse equipamento, a vara, ela é mais longa, né? Uma vara... Enquanto eu estou usando uma vara de 17 libras para pesca da pingada, né? A vara da espera é uma vara 25, 30 libras. O mesmo esquema do chumbo com o girador e o stop, o cabo também o mesmo esquema. O diferencial é aqui o anzol tem um cabinho de aço, né? Por quê? Nós vamos deixar essa vara na espera e, em vez do milho, nós vamos usar massinha, né? Pode entrar um pacu. Aí, o pacu, a dentição dele, corta a linha e você perde. Então, essa é a função. Esse castor aqui, o encastoado, o cabinho de aço. Olha, aqui eu deixei a minha vara da pingada aqui na mão do nosso guia, enquanto eu estava soltando e já entrou outra piapara aqui, ó. A diferença das varas, né? O comprimento da vara de espera, né? Uma vara mais comprida. Aí, segura para nós aqui o nosso guia, que é o Ângelo. E a vara da pingada, olha o que ela faz. É uma vara com a ponta bem macia, para você sentir mesmo o chumbo tocando no chão quando você está pingando, né? É, garoto! A vara é legal que, assim, ela abriga com ela, que não pode recolher muito rápido, porque pode perder o peixe, o beicinho dela, né? É bem sensível, então, você se puxar muito, pode romper e você perde o peixe e ainda machuca o peixe. Agora, ó, a caetilha regula ela e deixa ela abrigar. Ó, linha bem macia. E aí, deixa ela abrigar. Ó, garotinho, vem para esse lado agora. Aí, eu ia tirar ela com a mão, né? Mas ela estourou a linha aqui. A gente pôde tirar com o Passaguá. Olha que bela a Piapara. Essa vai dar para a gente fotografar ela e mandar para a nossa galeria de troféus. Olha aí que beleza de Piapara. Garota! Uma Piapara bonita do Rio Paraná. 56 centímetros. Bela Piapara, hein? Olha só. Que legal! Olha! Piapara do Rio Paraná. E aí, essa é uma pesca que você, às vezes, fica um bom tempo pingando, está distraído. De repente, ela dá essa levada. Piapara do Rio Paraná. Nós estamos numa época com o rio bastante baixo. Ó, ó. E estamos pescando, assim, bem distante da margem. Mais ou menos uns 120 a 140 metros de linha na água. Bastante linha, né? Está batendo bem longe do barco. A linha multifilamento, nesse caso aqui, ela tem que ser abaixo de 0,20. 0,18 seria o ideal. Eu estou usando a 0,20. Por quê? Quanto mais fina a linha, mais ela corta a água. Quer dizer, tem menos resistência da água jogando a isca para cima. Vai ficar a chumbada mais próxima do chão. Olha aí. Olha, uma bela Piapara, hein? Piapara de medida. Pô! Olha só, que chulapona de Piapara. Esquentou o sol. Ela bate mais. Aí, vamos recolher ela aqui. Garantinha. Olha aí, ó. Olha só que beleza de Piapara. Tem mais uma. Uma pesca bastante produtiva. Vamos tirar ela aqui e continuar a nossa pescaria. Ponte pesca. 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 Obrigado.